Entrevista com o zagueiro Guerra da equipe do Botafogo. Guerra, primeira pergunta. Como está sendo a conversa entre vocês, jogadores, a respeito desses dois jogos contra a Paracidense? Vocês entendem que pode valer a classificação ou ainda tem muita coisa pela frente? A conversa é sempre de vencer todos os jogos, independente de quem seja a Paracidense, Mirassol, a conversa é de vencer. E esses dois jogos podem definir muita coisa para a gente. Como para eles, quanto para a gente também. Mas para a gente, a gente vai encarar como se fosse uma final. Diego, para um time que joga e treina em um estádio com boas estruturas, como é que é ter que enfrentar uma equipe adversária em um estádio com capacidade para 6 mil pessoas, acanhado, pequeno e bem diferente em termos estruturais? Eu acho que em relação ao estádio, ao campo, a gente se adapta muito rápido. Então, acho que não vai ter muita dificuldade em relação a isso, que a gente já pegou campos piores na Série C, e agora não vai ser diferente. A próxima pergunta. Guerra, qual é a conversa entre vocês, jogadores, sobre a classificação? Em qual jogo o time pretende definir o acesso? É difícil falar em definição o acesso, mas a gente vai jogo a jogo. Cada jogo é um jogo, na verdade. O jogo contra a Paracidense vai ser diferente, como foi do Mirasol, em relação ao estádio, campo. Mas eu acho que a gente vem conversando também, sempre, cada jogo é uma final, e esse jogo vai ser uma final também, e a gente está encarando sempre assim. Guerra, a derrota para a Paracidense na primeira fase culminou em uma série de mudanças no Botafogo, a começar pelo sistema tático, que voltou a ter três zagueiros. Que lições vocês tiram daquela derrota e agora tem um gosto de revanche ou vingança para esses dois jogos contra a Paracidense? É, revanche e vingança acho que não existem no meio do futebol, mas sempre serve de lição, uma derrota sempre serve de lição, como uma vitória também, às vezes tapa algumas coisas, mas como a gente tem os analistas do clube, a gente sempre está visando melhorar, e desde aquele jogo nosso time melhorou completamente. Próxima pergunta, Guerra. Com o seu bom momento no Botafogo, já foi procurado para uma renovação para a próxima temporada? Você já pensa nessa continuidade do trabalho? Eu penso em continuar, lógico, o Botafogo é um grande clube, mas eu, em relação a essa questão de renovação, de contrato, deixo para a parte fora de campo, que é meus empresários, deixo para eles resolverem essa situação, eu só estou aqui para jogar, para trabalhar. A última pergunta para você, Guerra. O Botafogo vai enfrentar um time que também vem de derrota. Você acredita em muita pressão no jogo contra a Paracidense? Eu acho que pressão não, mas foi o que eu falei antes, cada jogo é um jogo e cada jogo é uma final para a gente, então a gente vai encarar como uma final também, como vem sendo, e eu acho que vai ser um bom jogo contra a Paracidense lá.